Olá, sejam bem-vindos a esta sequência de vídeos de eletrônica digital. Eu sou o professor Edson e estarei aqui convosco para partilhar os conceitos de eletrônica digital. No último vídeo, nós fizemos a apresentação do que é que nos espera nesta caminhada que teremos sobre os conceitos de eletrônica digital. Esta é a primeira aula onde vamos tratar da definição e falar sobre as características de um sistema digital. O que é que vamos falar nesta aula? Nesta aula, vamos começar a dizer o que é um sistema digital, mostrar de onde é que surgiu esse sistema, quais eram os sistemas que precedem a ele, quais são os seus benefícios, e vamos também explicar algumas características que tornam esses sistemas, praticamente, hoje em dia, mais usados em relação aos outros. E, por fim, definir alguns conceitos sobre o projeto de sistemas digitais, indicando quais são os tipos que nós podemos ter de sistemas digitais, qual é o tipo que nós vamos focar aqui nesta sequência de vídeos sobre eletrônica digital. E, basicamente, estes são os três pontos a serem dados. Vamos, então, iniciar com a definição, ou melhor, vamos começar, sim, com a definição dos sistemas digitais. Antes de eu explicar o que é um sistema digital, eu gostaria que tentássemos olhar, primeiro, o que são os sinais digitais. Porque, basicamente, um sistema digital trabalha com a informação no meio digital, ou seja, trabalha com sinais que representam informações em digital. Antes dos sistemas digitais, nós tínhamos os sistemas analógicos, que eram aqueles sistemas, ou que são aqueles sistemas que trabalham com a informação no campo da representação da grandeza em formato analógico. Mas o que são essas grandezas analógicas? Por exemplo, uma grandeza analógica é aquela que, em um intervalo de amplitude, vamos olhar aqui neste gráfico, em um intervalo de amplitude, por exemplo, de 0 até 5 volts, que é a grandeza que estamos aqui a olhar. Este intervalo, nós podemos ter uma infinidade de valores a serem representados aqui. Por exemplo, este gráfico, entre 0 a 5 volts, eu posso ter vários valores que percorrem o seu intervalo. Ou seja, são valores infinitos, não são finitos e não são discretos. Eu posso, por exemplo, ter aqui, um pouco depois dos 0 segundos, uma informação representada por 4,5, depois 4,7 aqui em cima, depois baixa para 3, 3,2, posso baixar também para 0,5 e assim sucessivamente. Ou seja, dentro daquele intervalo, a informação está representada de forma infinita. Então, eu posso ter vários valores que pertencem àquele intervalo. Estes sistemas, que são, basicamente, os sistemas que nós encontramos na nossa natureza. Por exemplo, a nossa voz ou som é uma grandeza contínua. Ou seja, que no seu intervalo de amplitude, nós temos a informação representada de forma contínua. Nós não temos, por exemplo, a obstrução ou o corte abrupto de uma informação quando estamos a falar. Isso é praticamente se e somente se eu saísse do estado a falar para imediatamente depois estar em estado de mudo. Mas não é o que acontece. Então, esta é a definição de um sinal analógico. E os sistemas analógicos trabalham com esta informação representada assim desta informação. Como, por exemplo, acabamos de falar da voz, podemos ter também sistemas de luminosidade onde, possivelmente, devem conhecer os dimmers. Os dimmers são aqueles aparelhos que podem regular a luz de forma a ter uma intensidade menor até uma intensidade máxima ou uma intensidade maior. Estes sistemas também podem fazer com que a informação que é a luz naquele sentido, ou aquela grandeza que é a luz, possa procurar vários valores em um determinado espaço de amplitude. Qual seria esse espaço na faixa da luz, por exemplo? Se eu tivesse uma lâmpada ligada à minha rede, eu poderia variar do zero aos 220 volts, que é a tensão máxima nominal da rede. Agora, o que são os sistemas digitais? Os sistemas digitais já não trabalham com sinais analógicos. Por quê? Porque eles trabalham agora com sinais digitais. E o que são esses sinais digitais? Os sinais digitais são aqueles que somente e só podem apresentar dois e só dois valores no intervalo ou em um intervalo da amplitude. Por exemplo, vamos considerar este sinal aqui embaixo. Neste sinal, no meu intervalo da amplitude de zero até mais V, podemos assim dizer, eu só posso ter um nível alto, representado por 1, um nível baixo, representado por zero, e assim sucessivamente. Ou seja, só e só tenho dois e só dois valores que podem ser usados para representar a informação aqui. Então, ou zero ou 1. Dizer que nem sempre é zero ou um, mas analogamente pode ser, por exemplo, um nível lógico, um nível, desculpa, um nível baixo de tensão ou um nível alto de tensão. Estamos a usar a tensão por ser uma grandeza física comumente usada em sistemas digitais. Mas poderia ter, por exemplo, também, vamos olhar a nossa luz que temos na nossa casa. Ela pode estar em OFF, que é desligado, ou em ON, que é ligado. Também é um sistema digital que utiliza a comutação daquele interruptor para representar uma informação. E qual é essa informação? Ou está apagado, ou está aceso. Então, os sistemas digitais só e somente só utilizam os sinais digitais que apresentam dois valores discretos de amplitude. E somente dois. Por que estamos sempre a falar dois e somente dois? Porque, se fossem mais, vamos supor, se fossem três, se fossem quatro valores, não seriam sinais digitais. Seriam sinais discretos. Eu recomendo que, depois desta aula, verifiquem o que é um sinal discreto. Então, basicamente, é isto que é um sinal digital. Ou melhor, um sistema digital. São aqueles sistemas ou dispositivos que trabalham com unidades físicas representadas por sinais discretos digitais. Ou sinais digitais. E quais são as características destes sistemas? Ou por que estes sistemas, hoje em dia, praticamente, são os que mais são usados no nosso dia a dia? Se nós formos a ver, na nossa casa, o nosso aparelho celular é um sistema digital, porque tem a sua informação representada em zeros e uns. As nossas televisões, hoje em dia, recebem um sinal aqui em Maputo, Moçambique, praticamente dito, recebem informação em forma digital. Os nossos computadores também são sistemas digitais. Basicamente, a maioria dos dispositivos que nós usamos, hoje em dia, têm a sua natureza digital. Então, quais são as características ou por que estes sistemas tornam-se preferenciais em relação aos demais? Primeiro, devido à sua resolução. O que é isso de resolução? Os sistemas digitais têm uma resolução muito boa, uma resolução que permite partir a grandeza que estamos a ler em várias partes, ou até a ínfima parte. Por exemplo, vamos tomar em consideração um termômetro na forma de um termômetro à base de álcool ou um termômetro à base de mercúrio. Aquestes termômetros antigos que existiam ou que ainda existem, que têm um tubo de vidro, onde lá dentro tem um líquido que pode ser o álcool ou pode ser o mercúrio. E tem uma escala para representar a informação. A dado momento, quando eu estou a medir a minha temperatura, pode estar lá acima dos 36 antes dos 37. Então, eu não tenho uma leitura propriamente dita com uma boa resolução. Ou seja, eu só posso aproximar ou a 36 ou a 37, dependendo de onde é que eu vou considerar a minha leitura, ou de onde é que está mais próximo. Então, este não é um sistema digital. Agora, vamos supor que eu tenha agora um termômetro digital, onde o fabricante disse que eu quero que esta resolução, ou que este sistema tenha resolução de até 3 casas decimais. Então, eu posso medir até, por exemplo, a grandeza física da temperatura, até os milésimos, podemos assim dizer, de grau. Ou, sim, até os milésimos de segundo, então, até a milésima parte de um grau. Então, se eu tenho ali agora um termômetro digital, e eu estou a medir a minha temperatura, eu irei descobrir que, afinal, a minha temperatura era de 36,395 graus. Por quê? A minha resolução já é maior. Eu já consigo partir aquela unidade, aquela grandeza física, até a ínfima parte. E são mais precisos. A precisão e a resolução, em algum momento, podem parecer semelhantes, e não devem constar como iguais aqui nesta definição. Por quê? A precisão é a capacidade que nós temos de verificar até quanto é que aquela minha medição está próxima de um valor real. Ou seja, por mais que eu faça a leitura dos 36,395 graus, aquele valor, por eu estar a usar um sistema digital, é um valor aproximado. Porque, infelizmente, os sistemas digitais trabalham com valores aproximados. E esses valores aproximados são porque os sistemas digitais, por definição, não são naturalmente analógicos. E nós sabemos que todos os sistemas naturais, a nossa temperatura, a nossa voz e tudo mais, são de natureza analógica. Então, nós temos que aproximar para o meio digital para podermos fazer uma leitura ou a verificação de um fenômeno ou de uma grandeza. Então, se a precisão é esta capacidade que eu tenho de verificar até que ponto eu estou próximo do valor real, vamos supor que, naquele momento, a minha temperatura era, realmente, de 36,4 graus. Então, aquele meu termômetro digital teve um erro de 0,05 graus. Por que se diz que esta precisão é maior? Porque se eu tivesse a usar um termômetro, por exemplo, um termômetro analógico, eu ia dizer que a minha temperatura era de 36 graus ponto, ou 37 graus ponto. Ou, se eu quisesse ler ali na metade, ou aproximar para a metade, eu poderia até dizer 36,5. Só que, se eu olhar esta temperatura agora, de 36,5 para 34, eu tenho a variação de 0,1 graus. Então, esta variação é muito grande quando estou a falar de sistemas precisos, ou sistemas que requerem uma precisão muito elevada. Então, conseguimos ver que os sistemas digitais conseguem, desta forma, dar esta precisão melhor que os outros sistemas. Para além da precisão e da resolução, temos também a redução de erros. Como assim? O nosso sistema só tem dois valores para os quais ele trabalha com eles, que são 0,1, nível lógico alto, nível lógico baixo, on, off, ligado, desligado e muito mais. Por ele só ter estes dois dados, a probabilidade de acontecer um erro é menor. E devido aos mecanismos de redução de ocorrência de erros, correção e tudo mais, que neste momento não vamos falar sobre eles, porque é um outro mundo, ou muito mais aprofundado. Então, estes sistemas digitais têm essa capacidade de ter a ocorrência de erros reduzidos. Só para termos uma ideia, em sistemas de transmissão de informação, por exemplo, pelo ar, por cabo, por em diante, nós temos que, devido aos meios naturais de interferências, descargas eletromagnéticas e tudo mais, é possível que a informação que está a passar de um cabo, ou a informação que está a passar do ar, seja alterada. E, ao ser alterada, ocorrem vários erros naquela informação. Então, com o utilizo dos sistemas digitais, existe uma redução de ocorrência de erros por causa do nível de sinal, ou por causa do, podemos assim dizer, da grandeza física que está se a trabalhar com ela, e que só tem dois níveis, ou que só tem dois valores para serem utilizados para a informação. Para além disso, existem códigos que são camuflados, que possibilitam também reduzir essa ocorrência de erros, e, se possível, corrigir, até corrigir a ocorrência de um erro. Para além da capacidade ou da característica de redução de erros, temos também a manipulação da variável no tempo. Hoje em dia, na palma da minha mão, eu posso armazenar, ou melhor, eu posso pegar um dispositivo digital com a capacidade de armazenar até terabytes de informação. Ou seja, a capacidade de nós manipularmos aquelas variáveis que hoje temos aqui agora, por exemplo, estou a fazer aqui um vídeo, posso pegar aquela informação, gravar no meu flash, gravar no meu HD, o meu disco duro, colocar na nuvem, colocar no YouTube, e aquela informação vai poder ser manipulada no tempo. Pode não ser hoje, pode ser amanhã, quando eu quiser editar o vídeo, quando eu quiser voltar a fazer o play no vídeo, e muito mais. Sequenciamento automático de operações. Com o sistema digital, nós podemos ter esta característica que nos permite sequenciar automaticamente uma operação. O exemplo mais claro e mais básico disso, são, por exemplo, os programas de computadores que nós temos. Os programas de computadores são basicamente sequências automáticas, ou melhor, são sequências que o computador deve fazer de forma automática, ou que o computador deve comandar de forma automática a um dispositivo para que ele faça. Por exemplo, se eu tenho um programa que deve imprimir uma informação, aquele programa tem vários códigos de informação que estão organizados de forma sequenciada para que aquela impressora imprima quando for necessário imprimir. Daí que eu posso ter essa sequência de informações, ou de operações, melhor dizendo, armazenar em sequência para serem reproduzidas depois de forma automática. Então, temos também essa característica. Flexibilidade de computação. Esta fala-nos de a capacidade dos sistemas digitais poderem processar grande volume de informação em todo o tempo, e a capacidade também de eu poder associar vários elementos de computação para resolver um único problema. Hoje em dia, é muito comum ter, por exemplo, vários dispositivos associados para resolver um único problema. Quando estamos a falar de, por exemplo, clusters de computadores, clusters de outros dispositivos, ou por aí em diante. Por exemplo, temos aqui um exemplo que estamos aqui a colocar, que vamos olhar o caso da construção de uma ponte. Antigamente, para eu construir uma ponte, eu teria que ter uma equipa de engenheiros que vai fazer todos os cálculos necessários para que aquela ponte fique de pé e possa ser construída de forma segura. Então, são vários indivíduos que vão ser utilizados para realizar aquela operação. Hoje em dia, com um computador ou com a associação de alguns computadores, eu posso ter um único indivíduo a poder realizar as operações para que aqueles computadores realizem os cálculos para nós calcularmos ou para nós construirmos a tão desejada ponte. Compatibilidade entre dispositivos de entrada e saída. Temos também esta característica, que refere-se à capacidade de nós termos, por exemplo, devido à existência de protocolos de comunicação entre diferentes dispositivos, termos a capacidade de, por exemplo, um flash, um pendrive, poder ser lido ou escrito por vários computadores de diferentes marcas não precisando ser da mesma marca de fabricante do flash. Por exemplo, um flash da Sony não quer dizer que tem que funcionar no computador da Sony. Antigamente, existiam dispositivos que tinham essa limitação. Não estamos a falar dos flash ou dos pendrives, mas existiam esses dispositivos. E hoje em dia, com a compatibilidade, ou com esta característica que é a possibilidade da compatibilidade de dispositivos de entrada e saída, que são os flashes, os teclados, os mouses, os monitores, por exemplo, com os protocolos HDMI e VGA e outros, as impressoras, por exemplo, nós temos a capacidade de poder utilizar o mesmo dispositivo para poder comunicar com uma vasta gama de elementos computacionais. E, por fim, esta que é uma das melhores, a boa relação custo-rendimento. Hoje em dia, com o avanço tecnológico, nós temos computadores a um bom custo-rendimento, dependendo, é claro, da nossa finalidade. Não podemos comparar um computador gamer, por exemplo, com um computador só de escrita e leitura. Ou o computador de um projetista, ou melhor, desenvolvedor de programas ou de vídeos com o computador de um estudante. Então, esta possibilidade de eu ter vários elementos com um bom custo-rendimento torna estes sistemas digitais, ou garante que estes sistemas digitais tenham uma boa ou uma alta integração no mercado que nós temos hoje em dia. Como um exemplo, nós podemos ter, com o avanço tecnológico, os computadores de alguns anos atrás. Hoje em dia, temos computadores muito mais potentes a um preço muito menos elevado. E temos, assim, as características dos sistemas digitais, que fazem com que estes sistemas ganhem mais terreno hoje em dia. Agora, já falamos do que é um sistema digital, já vimos quais são as suas características, mas agora, quais são os tipos de sistemas digitais que nós podemos encontrar? E qual é o tipo de sistema digital que nós vamos trabalhar ou vamos focar aqui nesta sequência de vídeos? Por exemplo, podemos, basicamente, ter três tipos de sistemas digitais. Um, que é a estrutura de propósito geral, ou seja, é um dispositivo que foi concebido só e somente só para realizar aquela operação. Por exemplo, uma máquina de calcular, ela só tem a operação ou a função de fazer cálculos aritméticos de soma, subtração, multiplicação e divisão. Então, é uma estrutura de propósito especial, onde nós temos a criação de diferentes circuitos digitais que permitem com que aquela máquina de calcular funcione. Depois, podemos ter uma estrutura de computação dedicada ou programada dedicada. O que é que é isto? Nesta estrutura inicial, nós temos a utilização de dispositivos ou circuitos de propósito especial, ou seja, circuitos que fazem aquela operação de adição, subtração e tudo mais. Só que agora, nesta computação dedicada, eu tenho um sistema de computação, onde eu vou programar para fazer aquilo que eu quero. Por exemplo, pode ser uma calculadora, no final das contas. Só que a diferença é que, nesta estrutura de propósito especial, eu utilizei dispositivos discretos, que são circuitos integrados discretos, para fazer a constituição daquele elemento de cálculo, que é a calculadora. Aqui, eu utilizei um dispositivo que pode ser programado, programei e atribuí a função de cálculo, de calculador. Então, esta segunda estrutura de computação dedicada, durante toda a sua vida útil, ela terá a mesma e única funcionalidade que foi programada inicialmente. E, por fim, temos a estrutura de computação programada, que são, hoje em dia, os nossos computadores, os nossos aparelhos celulares, onde eu tenho lá um elemento que pode ser programado e reprogramado, dependendo da operação que eu quero desempenhar. Por exemplo, hoje, eu estou aqui a apresentar, a gravar o vídeo. Então, utilizei um programa para poder escrever aqui a informação em texto, mas amanhã eu já não quero escrever a informação em texto. Eu vou apagar o meu programa, estou a reprogramar o meu computador a fazer outra coisa. E quero que o meu programa, agora, faça a escrita do texto, por forma que, quando eu dite alguma coisa, ele, por si, só faça. Então, voltei a programar o meu computador a fazer outra coisa. Ou seja, durante a vida útil desta estrutura de computação programada, eu posso ter várias utilidades. Esta estrutura também pode ser chamada de estrutura de computação programável, para dizer que posso programar e reprogramar várias vezes. Então, nesta nossa cadeira em que nós estamos aqui a apresentar os vídeos, nós vamos focar na estrutura de propósito especial, onde vamos criar os nossos circuitos, vamos criar as nossas estruturas de decisão, vamos criar os nossos circuitos combinatórios, os nossos circuitos sequenciais, para responder a um propósito. E esse propósito vai ser utilizado durante a vida útil deste tal dispositivo que nós concebemos. Então, já conhecemos os tipos de sistemas digitais. Vamos agora falar sobre os sistemas digitais que estão ganhando mais espaço no cotidiano. Ou seja, temos aqui uma lista de alguns sistemas que nós encontramos no nosso cotidiano. e estão a ganhar mais espaço devido a sua versatilidade e decréscimo do custo que nós podemos alcançar para os comprar. Mas, basicamente, as características dos sistemas digitais que nós temos são o grande fundamento para os quais estes sistemas digitais estão a ganhar mais espaço no nosso dia a dia. Contudo, temos aqui alguns sistemas dedicados, que são aqueles que estávamos ali a mencionar, os sistemas de computação, ou melhor, deixa eu voltar, a estrutura de propósito especial. Temos aqui algumas razões de porquê que estes sistemas dedicados são úteis nos nossos dia a dia. que temos, por exemplo, aqui o primeiro ponto. Esses sistemas são para os quais o uso do computador introduz custos proibitivos. Ou seja, eu não vou usar um computador para fazer uma calculadora. Ou seja, para somente fazer uma calculadora. Seria um totalmente desperdício de recursos, porque o computador pode me fazer ou pode me realizar várias atividades no meu dia a dia. Também podem ser usados quando os sistemas nos quais é requerida a velocidade de tratamento muito elevada e difícil de ser atendida pelas rotinas do computador. Ou seja, existem certas situações em que eu tenho pequenas tarefas que devem ser feitas a muito grande velocidade. Em que o uso do computador, devido aos seus procedimentos e os processos que estão a ocorrer ali dentro, introduz alguma, podemos assim dizer, algum acréscimo de tempo. Porque nas estruturas de computação dedicada, eu não tenho a existência de um computador lá dentro que vai me fazer as tarefas. Desculpa, não é a estrutura de computação dedicada. É na estrutura de propósito especial. Só para não entrarmos em confusão. Nesta estrutura de propósito especial, eu não tenho a existência de um elemento de computação. Os meus elementos de decisão e tudo mais são simples circuitos lógicos que a realização das suas operações é de grande velocidade. Temos também, na implementação de pré e pós-processamento para adequar as velocidades de tratamento quando o computador não pode suportar. Ou seja, estes dois últimos pontos estão relacionados. Na construção de blocos de um sistema programado. Ou seja, a partir desta estrutura de propósito especial, nós podemos alcançar a estrutura de computação dedicada. Ou a estrutura de computação programável. Mas é claro que isto é para os projetistas dos microprocessadores, para os projetistas dos microcontroladores e para os projetistas dos computadores em uma forma geral. E, por fim, para implementar algoritmos que substituem o software. Ou seja, toda estrutura de computação dedicada ou programável precisa de um algoritmo para poder funcionar. Um algoritmo que vai ser passado para o programa e, por fim, implementado no sistema. Agora, quando nós não queremos realizar esses algoritmos, nós podemos usar os circuitos lógicos para realizar essa função. Ou seja, basicamente, estamos a pegar um algoritmo e passar para a forma de circuito. É isto que o ponto 5 está nos a referenciar. Então, estão aqui os cinco pontos que são, podemos assim dizer, fundamentais e que suportam o uso da estrutura de propósito especial, que é a estrutura que nós vamos estar aqui nas aulas, nesta sequência de aulas de eletrônica digital, a discutir, a aprender sobre ela. Faltou-nos mencionar também como é que nós projetamos os sistemas digitais. Contudo, para a escolha das estruturas que nós estávamos ali a falar, que estão estas três, a estrutura de propósito dedicado, a estrutura de computação dedicada, a estrutura de computação programável. Como é que nós decidimos, quando estamos a projetar um sistema digital, qual estrutura usar? Tudo, no final das contas, vai se basear no seu custo e benefício. Falamos aqui, por exemplo, eu não vou usar um computador ou eu não vou perder tempo a construir um computador, que é um sistema de computação programável para realizar uma calculadora, ou seja, para criar uma calculadora. Seria um desperdício de custo e um desperdício de velocidade. Então, tudo depende de até quanto eu pretendo gastar e a que velocidade eu pretendo realizar. Se eu quero que as coisas sejam realizadas de forma muito rápida e é um custo muito reduzido, eu vou para a primeira estrutura. Por quê? Porque ela permite-nos fazer velocidades muito altas, porque são sistemas simples, de circuitos lógicos simples, e o seu preço, claramente, é também reduzido. Então, dependendo do que nós vamos escolher, estes dois vetores de custo e velocidade é que definem qual estrutura eu vou utilizar para cada uma destas estruturas. Então, faltou-nos só mencionar aqui esta situação. E terminamos, assim, a primeira videoaula sobre eletrônica digital. Espero que tenham gostado. E, é claro, não se esqueçam de colocar o vosso like aí embaixo no vídeo. E, se ainda não estão inscritos no canal, considerem inscrever-se, porque, como eu disse na última videoaula, caso tivermos uma boa recepção, iremos também tentar desenvolver mais matérias para colocar aqui neste canal, não só em relação a eletrônica digital, mas também em relação a outras matérias que podem ser úteis para o aprendizado de todos aqueles que estão interessados, especialmente, os estudantes de Engenharia da Universidade Eduardo Mundial, que é a universidade que estamos aqui a realizar estes vídeos, de forma que todos os estudantes possam ter a capacidade de ter todos os recursos necessários para ter sucesso na sua cadeira de eletrônica digital. Não se esqueçam, caso tiverem alguma dúvida, alguma opinião ou algo que não ficou bem esclarecido, coloquem aqui nos comentários, que iremos responder à medida do possível. Mais uma vez, ajudem o canal a crescer, deixando o vosso like e partilhando o vídeo para os colegas que talvez conheçam e estão também nesta cadeira e não fazem parte da Universidade Eduardo Mundial, por exemplo, os vossos amigos que estejam interessados em aprender também a eletrônica digital. E não se esqueçam de inscrever-se no canal. Para esta vídeo-aula é tudo. Muito obrigado pela vossa presença e pela vossa atenção, melhor de tudo. E até a próxima vídeo-aula. Obrigado.